Oi gente, passando para mostrar as novas moradoras aqui de casa, são essas, essa menininha aqui, eu já tenho uma dela, mas a que eu tenho é só um galhinho, então vou juntar ela lá no vasinho, muito linda. Essa daqui, que gente, não veio muito legal, mas vou torcer para ela ficar legal, vou botar no sol, que eu acho que ela está precisando de sol. Essa outra zinha aqui, essa aqui eu achei tão delicadinha, diferente, e essa zinha aqui. Está vendo, gente? Então, essas são as novas moradoras aqui de casa. Passei bem rapidinho, só para mostrar para vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.